O que você fazia antes de trabalhar com tecnologia? Wesley, eu sempre trabalhei com informática, foi uma coisa que sempre me atraiu, mas antes da informática eu já fui estagiário em empresa de construção civil, aí depois nessa empresa de construção civil é que eu tive contato com tecnologia, porque eu fazia relatórios de computador e tal, a partir daí eu fui instrutor de informática, depois fui analista de tecnologia em uma multinacional, trabalhando com impressão eletrônica, só com parte de impressoras, fui técnico, outra multinacional técnico de equipamentos hospitalares de imagem, trabalho com equipamentos de ressonância, impressoras de imagens, mas tudo sempre está ligado à tecnologia, é minha grande paixão. Perfeito, lembrando para você que está assistindo ou ouvindo, que tem cursos aí de forense digital, no site Academia de Forense Digital, link vai estar na descrição e também aparecendo aí no vídeo, para você que está assistindo, link na descrição, perfeito?